E aí pessoal, estamos aqui na pista de teste da Ford em Tatuí Vamos testar o Bronco, hein? Aí ó, se liga aqui a nave, essa aqui é a minha, hein? Ó, vamos testar, vamos ver o desempenho do Bronco aí, ó Esse bicho é off-road de verdade Vamos testar o Bronco O Bronco E aí galera, depois da trilha, nada como tomar um refrigerante geladinha Já abri até o porta-mala aqui E a Bronco vem isso aqui, ó Se liga Uh, saúde, é isso aí Vamos tomar um refrigerante gelado Puxa aqui Mesinha E aqui embaixo, ó, tem um pezinho Você puxa o pezinho aqui E encaixa aqui Pra pôr peso Né? E usa como uma mesinha Pra colocar É um petisquinho Pra fazer na trilha Um fogareirozinho Pequeno Ou até aquele Fogãozinho a gás Pra fazer um petisquinho Pra fazer um petisquinho, né? Quentinho Né? Dá pra pôr uma cafeteira elétrica Ligar aqui, ó No 110 10 aqui, ó E colocar uma capsulazinha de café E, ó Tomar um cafezinho expresso Muito legal esse carro Tudo completo E aqui, ó Você fecha aqui Trava Travou aqui Dobrou Já era Show E Aqui tem luz também A noite Dá pra você É Acender a noite A luz E iluminar Bacana Muito legal É isso aí É o Bronco Sport Show de bola É isso aí E aqui no motor Tem que puxar Duas vezes Puxou duas vezes Porque ele não tem a trava aqui, né? Aqui a trava lateral Ele já abre direto, tá? O sistema de segurança de trava Fica lá dentro Então dá duas puxadinhas E aqui no motor Você pode ver que o motor É Bem bacana a posição Por quê? Dá pra gente instalar um snorkel O sistema de ar dele Capta o ar por aqui por cima Essa grade aqui capta o ar Então dá pra você entrar na água Daqui pra baixo Eu acho que deve dar os 66mm, né? Que fala Que é a entrada na água Porque a captação do ar tá aqui Então aqui, ó Tem um cano Que liga no filtro Tá? O filtro Ele tem essa junção aqui, ó Nessa junção Quem vai fazer off-road com o carro E passar num lugar mais alagado Dá pra remover essa peça E instalar um filtro de ar E instalar um filtro de ar no snorkel Colocar aqui, ó A saída do filtro de ar Aí você vai instalar um snorkel saindo por aqui, ó E sobe o respiro do ar lá em cima Então, o tanto de mangueira que vai aqui É muito curto Então não vai dar absorção de ar, eu acredito O motor é bem forte Faz com uma mangueira De umas 3 polegadas E, meu Vai dar pra submergir o carro tranquilo Galera, ó Parei o carro, tá? Vou abrir a porta Ó, coloquei no D Tirei o cinto, abri a porta Ó lá, ó Ele vai pro pé sozinho Meu, incrível, né? Muito legal E o bacana desse carro aqui, ó Seguinte Tem um controle aqui de De 4x4 dele Você gira aqui o seletor E ele aparece aqui, ó O modo que você vai dirigir, ó Vou pôr do início aqui, ó Tá? Vamos lá Piso escarregadio Vamos supor, pra você andar na neve Numa chuva, né? Um lugar que escorrega Aí tem lá a opção esportivo Tá? Tem o modo eco Que é o econômico, né? Pra você andar economizando combustível Tem o modo normal, tá? Tem o modo terra e lama Que ele já calibra certinho Tem o modo areia Galera que vai andar em duna, né? De areia E tem a opção aqui Rocha Pra você, tipo, andar em umas pedras Subir um subidão com Com cascalho, entendeu? E ele já entra naquele modo Rock crawling, né? Que o pessoal fala, né? Que é bem bacana Meu, esse seletor aqui é sensacional Muito, muito legal mesmo E, cara Vou te falar É diferente, né, meu? É outra pegada o carro Totalmente É... Tecnologia de ponta, né? É um off-road Totalmente High-tech, né? Bem legal Adorei esse carro Muito top As câmeras Também tem câmera dianteira Traseira O carro é super completo Controle de De velocidade Com piloto automático Sensor de distanciamento de veículo Tem muita coisa esse carro Ah, então Aqui no tanque de combustível Vocês podem ver aqui Quer ver? Abrindo o tanque Tem uma grafia aqui Mostrando os modelos do Ford Bronco Desde os anos 70 em diante Então você pode ver lá Como é que ele era A evolução, né? Muito legal Esses detalhezinhos Colocados no tanque No carro, né? Muito bacana É... Tem outros detalhes também, né? Aí, ó Mais um detalhe Na máscara do farol Tem o cavalinho ali do Bronco, né? Muito bacana Estampado Outro detalhezinho Bem legal Os dois lados Tem a marcação Aí você pode ver aqui agora Olha lá Outro cavalinho Tá dando reflexo Mas Dá pra ver ele ali, ó Bem legal, né? Esses detalhes Que deixam o carro Bacana, né? Tem outros detalhes também, né? Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui atrás Olha que legal Esse desenho aqui do Bronco No vidro Uma pranchinha de surf atrás Meu Muito bacana, né? Com o vidro traseiro aberto, né? Legal demais, né? Muito top Muito top Só o Bronco que tem essas coisas, né? Muito bacana Olha aí, ó Carrão Muito bacana Ah, os bancos Os bancos em couro Tem um porta-treco Debaixo do banco do traseiro, né? Você pode carregar Coisas molhadas, né? Roupa molhada de praia Tênis Chinelo Até levar uma carne Descongelando ali Pra não sujar o carro E essa capa aí Ela é removível Você pode Sacar ela, né? E limpar Fazer a limpeza E depois colocar de volta É bem simples lá O encaixe dela Pode ver É uma borracha, né? E impermeável, né? Não passa nada pra dentro do carro E facinho De colocar dentro do carro E tirar Pode ver que é super simples, né? Muito bem pensado Esse daí é acessório Que é indispensável, né? Tem que ter pra fazer trilho E inspecção E a fechadura ali também De abrir é bem simples também Bem legal E por dentro do carro Pode ver os bancos traseiros Regulagem Tem o O negocinho de pé ali Pra bater o pé Esquito o Bronco Bem bacana Atrás aqui é legal Tem uns porta-treco aqui Bem legal Com zíper No banco do motorista Atrás Pra você guardar um notebook Um tablet, celular Bem legal E embaixo ele tem uns porta Nicho, né? Pra você colocar Várias coisas penduradas ali Suporte de lanterna Suporte de celular Vários cases Até cantil de água, né? É modelo militar Esses bagzinhos ali Pra você encaixar Ali o ar-condicionado Ali traseiro Bem legal Tem uma tomada ali 110 Pra você ligar Um carregador de celular Alguma outra coisa Algum outro acessório Bem legal De encosto ali Pra dividir os bancos traseiros Com porta-copo Também Um detalhezinho Pra ficar mais confortável A viagem Teto solar Que toda a versão do Bronco tem Esse é o Sport Vem com a roda esportiva Que liga Penil Scorpion Pirelli Bem bacana E dá pra colocar Tem espaço aí Pra colocar penil grande Viu, galera? Essas carenagem de plástico Dá pra também reduzir Colocar um alargador de roda As caixas são bem abertas Isso aí é só um acabamento Que dá pra ser modificado A versão de outro track E aqui também na dianteira O acionamento do 4x4 ali Nas homocinéticas Muito legal o sistema Bom Com bandeja O que mais tem ali? Vamos ver Aqui Aí me dava apoio snorke Que nem a gente falou E... O que mais aqui? Vamos ver aqui A traseira dele É isso aí Carrão Show de bola Muito confortável Ótimo pra expedições Trilhas leves E... Meu Dá pra pôr uma barraca de teto No alto dele Dá pra fazer Muita aventura bacana Com a família toda E amigos Muito parrudo O ângulo de entrada Tem muito saída Bem legal É... Só curtir o carro Os negros alguno de v 謝謝 É... O ângulo de entrada Sabes que está